Olá, boa tarde. Alguém tinha que ser o primeiro a fazer uma apresentação e, portanto, temos nós o exemplo. O meu nome é Rui Santos, sou Senior Account Manager na EG Portugal durante os últimos 19 anos e hoje vou-vos falar de um hub de educação que vamos lançar brevemente, feito aqui pela nossa equipa da EG Portugal. Construí esta apresentação baseada nos quatro pontos que apresentámos a todos os outros oradores do painel, de cada uma das questões que serão feitas a seguir e, portanto, em cada um deles vamos aprofundar o que fizemos. Neste caso, quem somos e o que fazemos, portanto, a educação é um dos setores verticais da própria EG, não só internacionalmente, globalmente, mas também como a nível nacional, em Portugal. E o que é que engloba este setor da educação? Engloba, por um lado, o ensino, quer seja o formal, que dá um grau académico, ou o informal, onde aprendemos, mas não temos um grau académico. Englobamos também a investigação, portanto, que não se insere no ensino, não é uma aprendizagem. A investigação, muitas das vezes, resulta em descobrir um novo padrão, uma nova forma de fazer as coisas, ou, às vezes, até a investigação, o resultado é saber o caminho que não devemos seguir. A nível de gestão, englobamos tudo o que é de gestão escolar ou académica, que não tem a ver nem com ensino, nem com investigação, mas é outra componente que faz parte deste mercado. Também consideramos que a cultura, incluindo bibliotecas, museus, fundações, algumas associações também, e a parte do desporto, são complementos muito importantes para a nossa educação, que fazem parte daquilo que é a nossa educação, e, portanto, têm acesso a estas condições específicas que fazemos, e assim bem como toda uma série de conteúdos e dados compilamos e disponibilizamos para este setor. Então, o que é que nós fizemos, e que estamos aqui a apresentar? Utilizando uma solução, que é o Archisab, criámos um site dedicado à nossa comunidade educativa. O Archisab é uma solução de ESG, que pode ser consultada nesta hiperligação enquanto página de produto. Se clicarem nesta vertente, nesta parte do texto que está azul, e, portanto, nós vamos partilhar os slides com cada um dos presentes. Em todo o caso, podem visualizar também o endereço diretamente. O Archisab é uma solução de ESG, que se insere dentro da ESG, o Special Cloud, é uma das componentes, em que nos permite, por um lado, partilhar os dados de uma forma aberta para os nossos utilizadores, ou para um grupo em concreto, ou para a comunidade em geral. Podemos criar um número ilimitado de websites, que podem ser sites de projetos, sites de iniciativas, ou de um departamento, de uma unidade orgânica, de um projeto específico. Podem ser organizados enquanto iniciativas, de forma a permitir uma de forma a inspirar-nos a agirmos, a fazermos determinadas ações, e que o grande benefício desta solução face a outra qualquer de construção de sites, é que permite ter a partir de todo o nosso sistema de agência GeoSpecial Cloud. Nós estruturamos desta forma, incluindo estes menus todos, e cada uma destas páginas poderá ter submenus, este é o aspecto do web. Eu a seguir vou fazer uma demonstração, mas quando tiverem acesso à apresentação e clicarem nesta imagem, vão ser direcionados diretamente para o web. Algumas destas componentes já estão públicas, outras ainda estão privadas, mas nos próximos dias irão ficar públicas também e poderão navegar à vontade em cada uma delas. Portanto, aqui nesta demonstração conseguem ver o endereço, que está ali público, é o portal.edu-pt.web.parskis.com e tem aqui uma descrição do que é o sistema completo a nível de educação. E tem esta parte muito específica de colaboração, que são coisas que nós estamos disponíveis para vos ajudar a preparar conteúdos curriculares, a participar em projetos ou outras iniciativas que tenham. Definimos ali alguns submenus para poder navegar mais nesta página de uma forma mais acessível, porque ela é um bocado extensa e, portanto, subir e descer é um bocado complexa. Então, temos estes menus aqui em azul. Esta imagem aqui do Dacenha Salvador permite navegar para o topo da página. E o outro separador tem o Geonet, é uma das redes sociais em que vocês também podem participar. Podem nos enviar e-mail e por aí fora. Portanto, aqui nesta parte do Geonet temos uma componente de recursos. temos aqui a atividade recente e, clicando no separador de recursos da parte dos conteúdos, vocês conseguem ver uma série de informação que nós disponibilizamos. Talvez o mais popular seja o guia de instalação do software ArcMap 10.7, mas temos uma série de outros recursos que disponibilizamos à comunidade e que convidamos a participarem e darem a vossa opinião. No separador das escolas, e sobretudo para as escolas de ensino básico e secundário, incluindo o pré-escolar também, em que temos aqui um formulário que qualquer entidade pode preencher para aceder gratuitamente à nossa tecnologia. Tem que aceitar os termos. Isto também é aplicável ao ensino informal. Temos aqui uma galeria de recursos que ainda não está preenchida, mas tem aqui a estrutura, podem pesquisar por anos de escolaridade, em qualquer nível de escolaridade e depois dentro de cada desses níveis tem os anos específicos, ou então por disciplinas e, por exemplo, temos várias disciplinas, aquelas que estão catalogadas pelo Ministério de Educação e, por exemplo, temos aqui duas matemáticas, uma que se destina ao ensino EB1 e 2 e outra que é a partir do EB3 e secundário. Depois, podem pesquisar também pelo tipo de item, que esteja um mapa, uma camada, uma cena, uma aplicação, também pela data em que foi criado, por qualquer um destes intervalos de 1 à vossa escolha e também o mesmo se passa a nível da sua última modificação. Tipicamente, eles poderão ser partilhados com todos ou com algum grupo específico. Temos aqui duas categorias do Fedinho e do Obsoleto. O Obsoleto é quando os dados já não estão mais atuais e existe uma outra coleção mais fidedigna e também podem pesquisar por palavras-chave. Não é mais do que uma tag ou uma tag para identificarmos os nossos conteúdos. O separador do Ensino Informal tem aqui alguns exemplos de entidades que utilizam a tecnologia SGI. Vocês podem clicar em cada um destes logotipos, sendo que daqui a pouco vão ter uma apresentação do Projeto Rios, mas também temos aqui alguns exemplos de algumas entidades que poderão sair à nossa tecnologia. A nível dos recursos, temos aqui o Guia de Instalação do Workmap, pressão 10.7. Temos aqui os seis capítulos que existem no PDF, mas neste caso isso seremos dentro do web e dentro de cada capítulo podem clicar nestes botões a azul para saltarem dois para os outros. Por exemplo, agora saltem para a ativação da licença, temos aqui as imagens e temos aqui os textos e isto é tal e qual o PDF que existe no Geonet e que podem fazer download, mas colocámos-lo aqui no nosso web com o intuito também de que ele pudesse ser traduzido para vários idiomas. Há uma série de entidades que têm... Portanto, aqui esta parte é muito importante que as situações mais frequentes e, portanto, normalmente onde estão as respostas da maioria das dúvidas que nos são colocadas e, em todo caso, ao menos podem contactar por e-mail com dúvidas específicas, mas está bem a dizer que temos aqui um botão específico do lado esquerdo que permite traduzir este site para qualquer idioma. Isto é muito vantajoso porque há uma série de entidades do ensino superior que têm alunos de diferentes origens, alunos hierárquicos que estão cá a estudar. Por exemplo, vamos imaginar que têm um aluno chinês e isto automaticamente traduz para os... neste caso chinês tradicional, todo o website, todas estas instruções de guia de instalação. E, portanto, as imagens não são traduzidas logicamente, mas tudo o resto, toda a componente de instruções são traduzidas, inclusive o rodep aqui do nosso site também introduziu aqui o copyright. Se em vez dos chineses preferirem, por exemplo, o espanhol, talvez seja alguém mais próximo e que existam mais alguns espanhares do que chineses no sistema educativo do ensino superior, portanto, também tem aqui sim esta tradução automática que é uma tradução feita pelo Google. Atenção, não é tradução rigorosa, mas certamente irá auxiliar os alunos Erasmus. Quando quiserem desligar, é clicar naquele botão direito em cima, como eu fiz, e volta outra vez a ter em português. Outra das componentes é o Story Map. Neste caso, temos uma parte dedicada aos livros da EG Press. Fizemos um Story Map que está a funcionar. Nós fornecemos gratuitamente os livros da EG Press, de editora de livros da EG, para qualquer docente do ensino superior em Portugal, independentemente de ter acesso à tecnologia EG ou não. E, portanto, temos aqui sim alguns menus. Começo inicialmente por explicar o que é que é a EG Press. Neste momento, temos dois sites, portanto, o site antigo e o novo, e há coisas que estão no site antigo e outras no novo. E, portanto, tem aqui as duas hiperligações. Preparamos uma galeria de recomendações de livros. Se clicarem em cima desta galeria, poderão interagir com a mesma. Caso contrário, ela está estática. E, por exemplo, aqui no livro do GetInTenal WebGIS, a quarta edição do nosso colega da EG que escreveu este livro, podem ver mais detalhes. Portanto, ali vão direto a um website e, aqui em baixo, no visualizado de detalhes do item, ele vai abrir um separador, neste caso do Artes Online, em que temos catalogado esta informação. Esta informação que eu pus ali, que é, digamos, um subtópico do livro, é a que aparece quando clicou no i pequeno do lado direito. É exatamente a mesma informação. E, portanto, voltando aqui ao conteúdo, temos uma descrição do livro. Porquê é que foi feito o livro? O que temos é que aborda, conceptualmente? Qual é a audiência a que se destina? Uma pequena biografia do autor do livro. Dados sobre a sua publicação, o preço de edição impressa, o número de páginas, a tabela de conteúdos. E, em alguns casos, temos aqui uma entrevista com o próprio autor do livro. E, olhando aqui do lado direito, temos o URL específico para a plataforma Vital Source, que é onde vão aceder ao livro gratuitamente, em formato digital. Temos algumas palavras-chave, incluindo o autor do próprio livro. As categorias em que os livros vão aparecer e o alimentar. E o visualizar a aplicação, que não é mais do que abrir o site da Vital Source. Em que podem, por exemplo, ter o custo em euros deste livro. Portanto, são 86 euros e 0,09 cêntimos. Que está gratuito para os centros de ensino superior. E iremos fornecê-los a estudantes num valor entre 5 a 10 euros. Outro livro que ali aparecia era o Python Scripting for ArcS Pro. Queria só mostrar aqui, se eu clicar no nome do autor. Neste caso, o Paul. Ele vai pesquisar todos os livros que tem como autor o Paul. E, além deste Python Scripting, existe um livro mais avançado. E, portanto, estão os dois disponíveis também na plataforma. Ok? Portanto, temos aqui os dois livros conforme indiquei. Neste slide coloquei uma imagem do Story Map que eu apresentei anteriormente. A ideia aqui é poderem clicar e navegarem diretamente para o Story Map. E solicitarem diretamente os livros que têm acesso. Uma novidade em relação aos testes que fizemos no verão. Em que cada docente só poderia solicitar um livro de cada vez. Agora pode selecionar N livros ao mesmo tempo. E nós iremos fornecer acesso a esses livros todos. Eles vão para uma recomendação. E o docente, quando aceitar as nossas recomendações, esses livros são adicionados automaticamente à sua estante virtual. e poderá, a partir daí, aceder aos seus livros. Aqui também coloquei uma imagem do guia de instalação do ArcMap 10.7. E, clicando na imagem, tem acesso diretamente a esta parte do web de educação que já está disponível gratuitamente. Acesso público. O que é que eu ia dizer sobre isto? O ArcX 10.7 é a última versão que nós disponibilizamos do ArcMap em modo Student Trial. E, a partir de 1 de janeiro de 2021, todas as licenças de estudante vão ser disponibilizadas, neste caso do ArcMap, através de outra forma. Nós iremos detalhar isso brevemente no webinar, durante o mês de novembro. E, portanto, estão desde já todos convidados para saberem qual é a alternativa. e têm sempre também a opção de adicionar o ArcMap. Atribuir licenças de ArcGIS Pro diretamente a partir do ArcGIS Online para todos os vossos estudantes, investigadores, docentes e pessoal não docente. Aliás, o próprio ArcGIS Pro pode ser feito de ouro diretamente a partir do ArcGIS Online e, portanto, o processo vai ser completamente diferente. Essa parte do ArcGIS Pro já está a funcionar atualmente. Então, qual que era o desafio e porque é que nós resolvemos criar este Hub de Educação? Ter um sítio único para todo o mercado em que esta nossa solução fosse de encontro a cada uma destas necessidades. Dos indivíduos, que estejam estudantes, investigadores, docentes, os próprios voluntários. Portanto, nós temos uma rede de voluntários que se simuliza a ajudar as pessoas a aprenderem a nossa tecnologia e apoiar os estudantes, docentes e investigadores, mas também para as próprias instituições, que sejam as formais ou as informais, terem esta informação toda agregada num único sítio. Que benefícios vêm da implementação desta solução ou soluções? A nossa expectativa, uma vez que estamos a avançar isto agora, só podemos avaliar no futuro, mas passa, essencialmente, por facilitar a migração para o SIG moderno, esta componente da Cloud e do ArcGIS Pro e da utilização das aplicações. Ajudar-nos na migração para este processo, uma vez que nos podem solicitar para que a AG adapte os vossos conteúdos ou desenvolva novos. E formar os utilizadores de hoje e da amanhã, que serão quem irão utilizar a nossa tecnologia. Ao mesmo tempo, esperamos contribuir para a aprendizagem ao longo da vida, uma vez que estes recursos não estão disponíveis único e exclusivamente para a educação, mas sim para qualquer pessoa da nossa comunidade utilizadora. Obrigado pela vossa atenção. Estou disponível agora para a vossa colocação de perguntas e respostas.